Hello, amigas e bem-vindas de volta ao canal. No caso, vocês vão falar bem-vindas de volta a você, né, Vitória? Pois é. Ando em falta, mas hoje a gente vai se testar e brincar com as makes da Contém Um Grama. Eu recebi, eu acho que praticamente tudo que eles lançaram. Estou muito animada pra gente testar juntos. Mas a gente previde, se você for novo por aqui, eu sou a Vitória. E já te convido a se inscrever, clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E deixar o like também. Eu vou começar fazendo o swatch dos quartetos pra vocês, então. Eu recebi o Lecador, que é esse mais rosinha aqui. E o Royal Box. Eu sei que tem outros dois que estão mais focados no roxo. Que se você me conhece, sabe que é a minha cor favorita, então eu tô pensando em talvez comprar, porque foram os que eu não recebi. Mas vamos aos swatches. Essas sombras são fórmula Baked. E os dois quartetos têm uma sombra mate, cada um e as outras três são cintilantes. Já gostei desse rosa aqui. Nossa! Deixa eu só fazer o mate novamente, porque ele é uma cor bem clarinha. Esse aqui é o quarteto Lecador. Eu já amei esse rosa aqui. E esse aqui também. Acho que aplicar só ele na pálpebra toda deve ficar um escândalo. E agora o quarteto Royal Box, que eu acho que é o mais diferente. Assim, esse daqui é mais excêntrico. Acho que tem que ter mais personalidade pra usar, sabe? Não vai ser todo mundo que vai gostar desse daqui. Esse aqui é o quarteto Royal Box. Esse verde já me chama muito a atenção. Maravilhoso. Agora, delineadores. Clíter e delineadores quase preto. Esses aqui, gente, eu só peguei. Tirei das caixinhas, enfiei na minha necessaire de carnaval, porque eu não ia perder essa oportunidade. São quatro delineadores quase preto e quatro delineadores flippers. Vamos começar pelos quase preto. Delineadores quase preto em ordem. Escarlate, eclipse, abissal e submerso. Gente, olha como é interessante. Eles têm um fundo preto e, de fato, dependendo da luz, quando você aplica no olho, eu sei porque eu já usei, eles podem parecer pretos. Mas aí você bate a luz de um jeito e você vê o brilho, a cintilância. É realmente muito interessante. E agora vamos aos delineadores glitters. Aqui logo abaixo, delineadores glitters. Interestelar, Galática, Supernova e Nébula. Eu confesso que eu já usei muito os dois primeiros, que é o Interestelar e o Galática. Eu achei eles ótimos pra você só dar um pontinho de luz, assim, no canto interno, sabe? Dá pra adicionar em qualquer make. Fora esses, eu recebi também o delineador preto, marrom e branco. Esse daqui é um que ainda tá na embalagem, então eu consigo mostrar pra vocês. A embalagem é branca, bem clean, preto com branco. Pra ser bem sincera, eu nem lembro como era a embalagem antigamente. Dá pra comprar um grama. Deixa eu pegar, tá faltando o marrom aqui. Ó, esses delineadores preto, marrom e branco são ultramatte e são um pouquinho maiores do que o glitter e o quase preto. E você consegue ver a cor aqui por cima. Vou fazer um swatch também. Eles não são no estilo de caneta, tá? São aquele estilo de pincelzinho que você molha, que eu confesso que não é meu estilo favorito. Então aqui, os delineadores ultramatte, marrom, preto e branco. Eu achei esse branco bem pigmentado. Talvez seja um branco que apareça em mim. Eu não costumo usar delineador branco porque não contrasta, né? Branco no mais branco ainda, nada acontece. Eu achei o pincel curto e um pouquinho durinho, assim. Só falando do swatch, eu ainda não apliquei nos olhos. Geralmente eu gosto de um pincel mais fino, mais comprido e mais maleável. Que eu sinto que faz uma pontinha mais fininha. Eu tenho também um blush. Gente, eu não sei se vocês querem que eu faça o swatch de tudo primeiro. Ou à medida que eu vou aplicando. É porque eu não faço ideia o que fazer de make. Já que a gente tem muitas rotas pra seguir, né? A gente pode pegar um dos quartetos ou fazer os delineadores. Porque eu acho que os quartetos e os delineadores não casam entre si, sabe? Eu acho que são duas vibes completamente diferentes. De blush eu tenho aqui o blush Baked na cor Calypso. Ele tem uma leve cintilância dourada. Ele é bem bonito. Eu não sei se fazer swatch de blush vale a pena mostrar, mas aqui está. Vou tentar aplicar um pouquinho aqui assim, não é uma profissão. Esse é o blush de Calypso. E também o trio de iluminadores. Gente, este eu queria muito. Que são três iluminadores, um rosa, um bem clarinho assim. Acho que essa é uma cor bem natural, que dá pra todo mundo. E um mais bronze. Vou fazer swatch aqui. Eles não tem nome, eu acho. É, é só 01, 02 e 03, tá? O pó é super macio assim no swatch, eu já digo. E parece que brilha muito. Vou fazer o swatch aqui na palma da mão. Que eu acho que é a melhor forma de a gente conseguir ver o brilho. Esse rosa eu achei muito interessante, porque ele tem uns brilhos azuis. Não sei se vocês conseguem ver. O glitter dele é mais azulado. Esse daqui eu acho que vai ficar um pouco escuro pra mim como iluminador, mas pode ser uma sombra. E esse daqui eu acho que vai ser a cor perfeita. Esse iluminador rosa eu vou aproveitar que eu já tô com o swatch feito e fazer o swatch do iluminador rosa da Fenty. Eu não acho que eles vão ser parecidos, tá? Mas é porque eu tenho certeza que alguém aí vai pedir pra comparar. Então, já vou mostrar pra vocês aqui agora. O iluminador rosa da Fenty já dá pra ver de cara, que não tem muito a ver. Mas vamos lá. Ó. O iluminador rosa da Fenty nem aparece do lado desse iluminador da Contém 1 grama. O iluminador rosa da Fenty é bem mais claro, tem menos fundo. Eu diria que ele é um rosa mais lavanda, assim, sabe? É mais o brilho rosa. Mas os dois são igualmente bonitos. Igualmente não. Bonitos cada um na sua proposta. O que eu queria fazer era uma make mais rocker. Bem vibes de Julia Petit, com certeza. Com aquela sombra verde. E eu acho que não vai casar muito com o iluminador rosa. Apesar de eu querer muito testar o iluminador rosa, eu acho que não vai casar a vibe aqui agora. A gente ainda tem muito batom aqui pra fazer swatch, mas eu quero ir logo pra parte de testar a make, que eu fico chateada. Quando é só mostrando swatch, 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 nada acontece. Então eu vou começar com o iluminador e o blush, porque não tem muito pra onde fugir, só tem um blush. Na verdade, eu não apliquei bronzer em pó, então eu vou aplicar um pouquinho aqui agora. Eu usei em Paris, tô passando o Hoola da Benefit. Eu tô até bem tentada em testar esse daqui. Essa cor 3 aqui, então eu vou pegar no meu pincel. E a gente vai ver se vai rolar. Tô olhando até no visor da câmera com vocês. Ele é mais douradinho assim. O glow com certeza veio, né? Eu quero ver se ele... Vou olhar bem pertinho aqui no espelho, porque eu quero ver se ele faz sombra. O que não pode acontecer com o iluminador, gente, é você estar de frente e ele fazer uma sombra aqui. Isso significa que tá muito escuro pra você. Não adianta ele só ser bonito quando você virar. Ele tem que ser bonito de vários ângulos. Eu acho que ele faz uma leve sombrinha, assim. Não é tanta, mas faz uma leve sombrinha. Eu vou limpar aqui no meu Color Switch e vou pegar o tom mais claro pra vocês verem. Esse tom mais claro aqui me lembrou bastante a sombra Moon, se eu não me engano, da paleta Let It Shine, da Mari Saad. Vou clicar por tudo aqui. A gente, eu amei o glow desses iluminadores, com certeza. É um brilho muito bonito. Esse foi o que eu mais gostei. Dos dois, assim, foi esse... Esse do meio. Esse branquinho que eu acho que é um glow natural. Não natural de brilha pouco, mas natural no sentido da cor, sabe? Eu acho que é uma cor que vai valorizar a grande maioria das pessoas, porque eu vejo mais brilho e menos fundo de cor. Vou clicar um pouquinho aqui no centro do rosto. E se você gostar do iluminador rosa, eu aconselho a aplicar esse daqui no nariz, por exemplo. Gostei. Agora vamos para o blush. O blush é o Calypso, como eu mostrei pra vocês. Ele é pitico, mas, gente, eu nunca acabei um blush na vida. Eu tenho, assim, todos os meus blushes. Tem uns que eu nem vi o fundo ainda, então, não... Sério, não pensem em... Ai, é muito pequeno. Não precisa. Blush dura uma vida. E eu vou aplicar aqui, onde eu normalmente aplico. Eu tô gostando de aplicar o blush mais altinho, assim, e bem difuso. Tô usando o meu pincel de iluminador da Nádia Tambasco. Eu gostei da cor. Gostei muito. Eu acho que é bem o tomzinho de rosa que eu tô gostando agora, sabe? Eu não sei se eles fizeram outra cor de blush, aquela que realmente esqueci. Eu tinha entrado no site pra dar uma olhada, mas agora eu não me lembro. Mas eu amei esse daqui. Se tiverem mais cores, e quem selecionou esse daqui pra mim, arrasou, porque... Eu gostei. Eu não tô gostando muito de aplicar o blush aqui. Teve uma época que eu vou aplicar o blush bem altinho aqui. Agora eu tô gostando de fazer só... Aqui nas maçãs. Como a gente muda, né? Com o tempo. Tá. Agora chegou a hora da gente decidir o que vai fazer para os olhos. Eu acho que ia ficar fofíssimo a... A... A sombra rosa. Acho. Mas eu quero muito fazer essa make rocker. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Eu quero fazer uma make rocker com essa sombra aqui. Talvez eu tenha que pegar um lápis preto ou um lápis verde de outra marca, porque não tem. E o delineador... Por mais que tenha um delineador preto, não esfuma, sabe? O delineador é feito pra ficar. Olha o cotoquinho aqui. Eu juro que eu já comprei outro, tá? Desse lápis preto da Marissade, porque eu não consigo nem mais apontar ele direito. Ele tá pedindo socorro. Tá. Eu gostei bastante do que eu fiz aqui. Eu vou começar com um lápis preto. Esse daqui é o da Marissade. Bem pouquinho assim. E vou esfumar. Só rende a raiz dos cílios pra ficar mais escurinho. Gente, esse lápis preto da Marissade, eu passo um pouco de raiva com ele. Porque ele é bem preto, bem emoliente, mas às vezes é emoliente até demais. Borrou aqui embaixo. Só de fechar o olho. Ainda bem que eu vou fazer um olho mais rocker. Aí eu já vou vir com... Sobrou no pincel e aplicar aqui embaixo também. Daí agora eu vou pegar o quarteto de Royal Box e a sombra verde em um pincel de depositar e depositar na pálpebra toda. Em cima e embaixo, conectando aqui no cantinho. Daí, depois que eu depositei, eu vou esfumar com o próprio pincel. Eu vou deitar ele de lado, assim, e vou dar uma esfumada. Eu vou só pegar aqui um pincel de esfumar sem nada e puxar o cantinho externo. Porque eu não quero ele redondo, mas eu também não quero puxar aquele gato bem sharp, assim, bem marcado. Eu vou só dar uma esfumada aqui pra ele morrer bonito. E aí você pode passar aqui também pra dar acabamento, se preferir. Tá, eu amei muito esse olho aqui. É muito eu e é super fácil de fazer. Bom, eu quero iluminar o cantinho interno, é óbvio, mas eu não vou usar o iluminador. Eu vou usar um dos delineadores Glitters. Só pra gente testar um produto novo. Bom, novo pra vocês, né? Esse aqui, como eu falei, eu já usei demais. É o Interestelar, que é o dourado. É o meu favorito pra iluminar o cantinho interno. Porque eu acho que dá um tchan, assim, ó. Então eu tô só aplicando aqui no cantinho interno. E na verdade eu gosto mais de concentrar na parte inferior. Mas claro que você pode aplicar no triangulozinho todo, no Vzinho todo. Mas eu adoro aplicar assim, ó. Olha como faz diferença. Eu amo. Esse aqui é ótimo, você pode levar na bolsa. E só dar um toquinho, assim, tudo. Eu poderia aplicar ele, assim, no centro da pálpebra também pra dar um tchan. Mas eu tô gostando dessa vibe rocker. Então agora eu vou pegar só a paleta de iluminador e vou iluminar abaixo da sobrancelha usando a cor mais clarinha. Vou agora aplicar máscara de cílios. Eu tô usando as duas da Maybelline Cílios Sensacionais e Colossal. Agora vamos pra boca. Eu tenho aqui seis cores do batom Tube. Esse é um batom tubinho, retrátil, bem prático. pra levar na bolsa. E tem desde um nude até um super roxo, assim. Gente, eu acho que o batom roxo vai voltar. Porque só quando tem um grama trouxe dois em fórmulas diferentes. Esse daqui fui eu que deixei cair, tá? Não veio estragado, ele veio perfeito. Eu que deixei cair. Bom, vamos aos swatches. Eterno. É um nude perfeito. Um nude mais frio, assim. ameixa preta. Ameixa preta. Bem vampirona. Gostamos. Wildberry. Que é esse tom mais rosa, assim. Tipo boca manchada de... depois de comer a mora. Electra. Essa cor bem vibrante. Bem bonita. É um rosa, assim. Bem neon. Gostei bastante. Fortuna. E por último, a cor mais divertida. Frenética. Uau! Além disso, tem também três batons. Mate. Velvet. São batons em bala. Aquela característica tradicional que a gente já conhece em três cores. Vamos aos swatches. As cores em ordem. Furiosa. Um vermelho. Perfeito. Vampirona. E grito. Gente, só da quanto eu tenho um grama a ter trazido dois batons roxos, eu tô achando que vai ter a volta do batom roxo. Vai ser tendência de novo. Acho que é bem óbvio que a gente vai usar o batom nude, que é o que mais combina aqui. Mas tem um último produto que eu queria mostrar pra vocês, que é a lapiseira de sobrancelha. Ela veio em três cores, tá? E eu queria mostrar pra vocês como ela é bem fininha. Olhem isso. Ela é retrátil e é só a lapiseira mesmo, tá? Não tem escovinha, pincelzinho do outro lado. Vocês sabem que eu não costumo preencher a sobrancelha também pra quê, né? Eu já achei a minha sobrancelha bem cheia, bem avantajada. Então eu vou fazer aquele truque de contornar os lábios usando o lápis de sobrancelha. Quem lembra que isso bombou no TikTok há um tempo atrás? Eu nem sei a cor que eu tô usando porque eu não consegui ver a indicação de nome ou de número. Todas são iguais, só tem a diferença aqui no cabo. Mas o nome ainda não vi. Essa aqui eu acredito que seja a cor média. Aí eu vou dar uma esfumadinha assim com o dedo. e eu vou aplicar o batom Tube Eterno. Eu adorei esse tom de nude. Eu acho que ele é aquele nude que a gente pode ter na bolsa sempre que vai combinar com qualquer maquiagem que você estiver usando, sabe? Até por isso o nome. Falando em nome, gente, é muito bom, muito refreshing, assim, ver uma marca de maquiagem nacional com nomes dos produtos em português. Juro, porque eu fico um pouco cansada que todas as marcas nacionais têm nomes dos produtos tipo Eye Highlighter Stick, Candy Glow. Tudo é nome em inglês. Eu gosto quando é nome em português. É uma marca nacional, vamos ter o nome da marca em português, vamos ter o nome dos produtos em português, sabe? Pra... Vamos valorizar, já que é marca nacional, vamos valorizar o nosso português, vamos valorizar o nosso Brasil. Então eu gostei bastante. que o nome da maioria dos produtos é em português. Na verdade, o nome dos produtos é em português e as cores, algumas, como por exemplo, o quarteto, uma em francês, que é Le Cadeau, e a outra é The Royal Box, mas a grande maioria vem escrito Paleta de Sombras Baked, Batom Tube, Delineador Glitter, não é? Glitter Eyeliner, sabe? Eu gostei que os nomes são em português, tipo assim. É um adendo. Eu gostei, eu achei refrescante. E é isso. Tá pronta a nossa make. Confesso que por enquanto eu estou gostando de tudo que eu testei da Contém 1 Gram até o momento. Tô bem animada pros próximos lançamentos e pra testar as outras sombras que eu ainda não testei, todos os delineadores que eu ainda não testei, todos os batons que eu ainda não testei. a gente com certeza tem muita make pra brincar ainda. E você, já testou alguma coisa da Contém 1 Gram? Se sim, me conta aí nos comentários o que você testou, o que você achou. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa